Música 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 O que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 O que é que é que é que é o que é que é? Amém. e isso tem que arrumar nessa língua final da minha música Obrigado por assistir. O que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. 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 Boa noite.